Olá jovens seja bem-vindo ao canal ômega aqui há muito tempo planejo trazer esse vídeo aqui para o nosso canal esse vídeo que não vai ser um vídeo comparativo como outros a ideia desse vídeo através do seu comentário da sua opinião nós formarmos uma base de conhecimento e aí sim produzirmos um novo vídeo com todas essas opiniões e seu nome pode aparecer no próximo vídeo que vai ser apresentado nesse vídeo são dois grandes jogos do mundo do automobilismo Gran Turismo Esporte desenvolvido pela Sony lançado para Playstation 4 e fosa motosport 7 desenvolvido pelos estúdios Microsoft lançado para Xbox jovem nesse vídeo o gameplay que será apresentado eu estarei usando o mesmo carro que será uma huracan 2014 eu vou estar jogando no volante sem assistência sem linha de frenagem sem abs em monza no circuito de monza a ideia é observe os dois gameplays desde o princípio desde a compra do carro dos menus tanto do fosa motosport 7 como do Gran Turismo Esporte observem tudo e observe o gameplay lá na pista tá ok a partir da sua opinião nós vamos construir uma base de nosso conhecimento que será fundamental para criar o próximo vídeo aqui no canal sobre esses dois grandes jogos eu quero deixar bem claro para você ser muito respeitoso nos seus comentários porque eu sou fã dos dois jogos eu jogo tanto Gran Turismo como eu jogo fosa motosport e respeito ambos todos os jogos vão ter sempre pontos positivos e negativos e a ideia desse vídeo é a gente criar uma base de conhecimento com os pontos positivos e negativos de cada um não simplesmente falar qual que é o melhor porque cada um tem sua preferência pessoal tem muita coisa que eu gosto muito no Gran Turismo e tem muita muita coisa que eu gosto muito no fosa motosport 7 então é isso aí se liga no vídeo deixe seu like se inscreva no canal para fortalecer aqui o trabalho e eu espero que você goste desse vídeo eu conto com a sua opinião seu nome pode aparecer no próximo vídeo até logo abraço fui bom o 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL